Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Que tal aprender de uma forma simples e fácil a plantar noz pecã? Bora lá? A primeira coisa que você precisa é de uma geladeira. Refrigerador doméstico, né gente? Como chamar de geladeira, mas refrigerador. Por quê? Porque você precisa deixar as nogueiras em dormência por bastante tempo. Sim, vai com fé, embaixo dessas batatas tem noz pecã. É, eu tenho um pacote de coisas aqui na geladeira. Batata, sai fora. Estão criando brotinhos para a gente plantar batatas. Sim, para quem não acompanhou, a gente colhe batata aqui. Tem até um vídeo, vou deixar na descrição. Romã, uma Romã bem velha, também estamos para plantar. Nós chilena, vamos tentar. Próximo vídeo, como plantar na chilena. Mas agora sim, ó, várias noz pecãs. Qual a diferença dessas noz pecãs para essas? Nenhuma, só tirar as geladeirantes, tá gente? Por que que as noz pecãs estão na geladeira? De fato, eu guardei várias aqui. Tudo de nós. Para dar dormência nelas. Sim, elas são plantas que de fato brotam depois de um período de dormência. Como é que a gente emula a dormência da natureza? Enterra, literalmente. Taca na terra. O inverno fará isso para você. Ou rouba e põe no refrigerador por pelo menos uns 30 dias. Eu de fato já tenho elas no refrigerador por 90 dias. Faz 3 meses que está lá guardado. Sim, haja paciência, né? A gente faz bonsais, gente. A gente tem paciência. Por que isso? É porque na verdade eu colhi parte dessas nozes. Eu até marquei as que eu colhi. Vou procurar aqui. Algumas até já quebraram. De uma nogueira aqui na zona sul de Porto Alegre. Por quê? Porque a chance de brotar é bem maior se você colher no chão, madura. Ou retirar da nogueira quando ela estiver no período de seca. Quando ela literalmente amadurece os frutos. Porque vai por mim a nogueira que você compra no mercado. Mesmo sendo uma noz pecã aqui da região sul. Diminuir a chance de brotar. Porque você não sabe quando ela foi colhida. Pode ter sido colhida mais cedo. Ou seja, meio verde ainda. Também tem a questão de ser uma... Pode ser uma muda híbrida. Que é para produzir bastante. Não quer dizer que vai brotar bem. Então, se você tiver uma nogueira perto da sua casa. Na sua avó, na sua tia, na rua. Eu literalmente colhi numa praça aqui no sul de Porto Alegre. Que eu vi a nogueira. E colhi as nozinhas por lá. É melhor aumentar a chance de brotar. E por que tem todas essas? Porque a chance de brotar não é tão grande. Então, primeira dica. Deixa na geladeira. Segunda dica. Muitas. Sim, a taxa de brotação não é muito tão grande. E vocês vão entender já já por que. Agora vamos para a terceira dica. Lembrando, primeira dica. Dormência. 30 dias pelo menos no refrigerador. Ideal até mais. 3 meses no meu caso aqui. Ou deixar enterrado na terra. Literalmente enterrado. Tá enterrado por uns 2 ou 3 meses. Sim, gente. Sabe como é que nasce na natureza? Não sabia? Vou te contar. No Brasil, inclusive. Se um dia você vê uma cotia. Sim, uma cotia. Esse bichinho aqui. Cuida muito bem dela, tá? Porque ela enterra na natureza. As nozes. Para comer depois. Só que dela esquece. E delas brotam. E assim a gente tem nozes na natureza. É. Muito importante os bichinhos, viu? Então. Dormência passada. Escolheu uma da natureza de preferência. Se não tem, gente. Eu sei. Se você só conseguiu a noz que você comprou no supermercado. Mas quer ter a sua nogueira em casa para criar um lindo e maravilhoso bonsai. Ou para colher nozes, né? Nozes são maravilhosas. Não tem problema. Só plante várias para rezar e qual vai dar certo. Por que eu digo que é bom se você conseguir encontrar uma natural e guardar? Nem que você colha esse ano para plantar no que vem. São mais de 10 anos para isso aqui da nozes. Sim. Se você está plantando uma nogueira pensando que daqui a 2 ou 3 anos você vai colher nozes. Sinto te informar que não vai acontecer. A gente vai fazer bonsai com isso. Vai levar ainda mais tempo. E por que a gente vai fazer bonsai com isso? Vou botar um videozinho aqui na descrição do amigo nosso de Portugal. Em Portugal é muito comum fazer bonsai de nogueira. Porque elas vivem muito. Uma nogueira vive uns 200 anos, gente. É sério. Sem brincadeira. Lá no caso eles fazem com a nogueira portuguesa, né? A gente vai fazer com o nosso pecã aqui do sul. E eu vou tentar também com a nossa chilena que veio do supermercado, tá? Mas, de fato, é muito legal o bonsai de nozes. Porque ele vive para sempre. Praticamente em 200 anos a gente já vai ter morrido. O bonsai está aqui ainda para os nossos tataranetos. Então, colhendo nozes, inclusive. Vamos à terceira dica. Alicate. Alicate. Sim, eu vou até ter que dar pausa para montar aqui um arcabouço. Porque, assim, qual que é o grande problema da noz? Quebrar ela. Sem quebrar a noz que está aqui dentro. Você que come noz em casa sabe a tristeza que é para quebrar isso aqui. Tem várias técnicas, né? Uma contra a outra. Bater na pedra. Martelo. Alicate. Ou a melhor de todas. Comprar pronto, né? É muito mais fácil para comer. Mas, se você quer plantar ela, não pode quebrar. E aí que vem agora a dica 3. Como abrir isso sem quebrar. Alicate de corte de fio. Bem na pontinha aí. Abriu. Olha só. Abri a noz. Quebrei a ponta. Sem quebrar a noz. Outra opção também, se conseguir, é quebrar o fundo. Não precisa ser muito. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Por que o fundo? Porque é aqui que brota as raízes. Na prática, tanto a raiz como o caule sai pela frente, tá, gente? Se conseguir quebrar a frente de uma pontinha, não tem problema. Mas, se a gente conseguir dar uma quebradinha no fundo, facilita ainda mais o processo. Porque aí, aí aumenta a chance de entrar a umidade. E pode ser que as raízes saiam pelo fundo. E o caule pela frente. Estão vendo? Não é tão complicado, mas também não é muito fácil. Mas, é a maneira que eu conheço mais fácil de abrir a nogueira sem quebrar o miolo. Imagina se fosse mais difícil, gente. Socorro. Dois mil anos depois. Conseguimos. Abrimos um buraquinho. Sem quebrar a nossa. Vamos ver a nossa tá boa. Bora quebrar a próxima. E aí, gente, não é tão simples. Pontinha na ponta. Aperta com força. Quebrou. Ih, essa aqui já tá meio velha. Até quebrou um pedacinho aqui. Mas, o que eu tô vendo... É que ela não tá boa, não. Por isso que é bom ter vários, viu? Porque a chance de elas estarem podres também é razoável, né? E se tiver podre, sem que informar, não vai nascer. Não, era só pontinho. É, deu uma ruizadinha aqui. Mas, a gente continua. Aí, quebrou. Próximo. E assim, a gente vai quebrando todas. Gente, ó. Legal que ela lasca, ó. Isso é bom. Daí, a água vai entrar aqui. E já vai fazer o serviço. Ahá. Abrei de novo, ó. Muito. Agora foi bem, ó. Abriu lascadinho. Não precisa abrir e quebrar fora, não. Gente. Porque agora a gente vai parar. Finalizar. Eu vou abrir todas, mas pra não ficar longo. Vamos para o passo quatro. Mas, Ravanir, eu não tenho um alicate de corte de fio bonito que nem você. E meu alicate também não deu certo. Martelo, gente. Só que... Com mega parcimônia. Mas olha, é muita delicadeza. Ops. Lasquei já uma vez. Lasquei. Deu. Na dúvida. Lascou. Parou. Tá vendo? Ops. Só pra entrar umidade, isso vai abrir a casca. Não exagera, porque se quebrar a amêndoa, morreu. Então, dá pra tentar fazer com o martelo também. E agora vamos para a quarta dica, no processo de brotação da nossa pecã. Só lembrando, quebramos todas com alicate. Só tive baixa em uma. É. Então eu tenho, pra deixar vocês bem cientes do que fizemos. Essas três mais escurinhas, eu colhi de uma nogueira. Que eu consegui quebrar bonitinho a frente e atrás, em todas. E ó, nem sempre precisa quebrar, ó. Só de lascar já é o suficiente, porque na hora que a planta começar a sair a raiz e o caule, abre e tá feita a vida. Essas outras três que eu fiz uma marcaçãozinha é de uma outra nogueira. E essas quatro são do supermercado. Sim, eu guardei de supermercado também. Então nós temos seis de duas nogueiras diferentes. Quatro de supermercado. E essa que eu quebrei, eu vou comer e ser feliz. Qual que é a quarta dica? Vamos terminar de quebrar a dormência. Lembrem-se, fizemos a dormência deixando no refrigerador. E a gente joga na água, literalmente. Só isso. É, a quarta dica é a mais fácil de todas. Taca na água. Existem outras formas de fazer isso. Dá para colocar embebido no papel toalha, no papel higiênico, para a umidade penetrar. Também é possível plantar direto e a umidade vai entrar. Mas eu prefiro deixar oito horas dentro da água. Então de hoje para amanhã, isso aqui vai ficar dentro da água. Porque a umidade vai penetrar em toda a noz por dentro. Vai umedecer bem aquela parte marrom que tem dentro da nogueira. Se você já quebrou uma noz pecã, sabe do que eu estou falando? Lembrei que eu tinha uma que eu tinha errado. Então eu quebrei para vocês, para mostrar o que é aquela parte de madeira. Dois lados da moeda, dois lados da noz pecã. E no miolinho tem um pedaço de madeira aqui. Que é o que separa as duas pontas. Então, esta madeirinha aqui. Parte de celulose. Madeira, né? Isso aqui é tudo madeira. Vai umedecer. E a umidade vai, então, favorecer que este pedaço aqui, que é o fundo da noz, que é onde brota, saem as raízes e a gente brota no nosso pecã. E agora a gente come o que sobrou. Tem que ser feliz também, né, gente? É bom o nosso pecã. Eu acho que eu até vou buscar as vantagens dela e mostrar para vocês. É uma coisinha gostosa. Não? Olha só, pessoal, como elas ficam depois da embebeção em água. Bem úmidas, bem legal. Mas antes de continuar, criar os nossos vasos, falar dos substratos, se você está gostando desse vídeo, isso está ajudando você, você está aprendendo a plantar nozes, joinha! Ajuda a gente, o seu joinha colabora muito para o YouTube saber que o vídeo é bom, que vocês gostaram, que vocês chegaram até aqui. E ele vai recomendar para pessoas com perfil próximo do seu, seu amigo, que gosta também de nozes. Se essa dica ajudou você e você quer também ajudar o canal a trazer mais dicas, não deixe de se inscrever e acompanhar nossos vídeos. E se quiser, aqui na descrição também a gente deixa a nossa chave Pix do canal. Qualquer real, qualquer pílula que você mandar para a gente, ajuda a gente a trazer mais dicas para que você economize e plante as suas plantinhas. Bora agora então para o próximo passo. Quinto passo, pessoal. O Bilizinho veio aqui mostrar para vocês o passo da economia. É porque agora é a escolha do vaso. E a maneira melhor para plantar nozes e mais barata é a garrafa pet. Sim, por quê? Porque a raiz cresce muito, muito para o fundo. Então, o ideal é algo bem fundo. Nada melhor que uma garrafa pet. Eu vou literalmente cortar aqui em cima, fazer uns furinhos embaixo e tem meu vasinho pronto. Se você não tiver garrafas pets ou vou utilizar um vasinho, procure o mais fundo que você tiver. Esse aqui de mudinho de flor, por exemplo, está baixinho demais. Não vai ficar bom. Se você não tiver outro, melhor do que nada, né? Mas é ideal algo bem fundo porque daí você planta a noz bem por cima, que eu já vou mostrar para vocês, e a raiz cresce lá para baixo. E depois você transplanta para um vaso maior para criar sua nogueira no vaso. No nosso caso, a gente vai criar pratos e bonsai, então em vasinhos, ou então, se você quiser plantar na sua casa para ter nozes, aí o terreno, de preferência, é um lugar que a raiz possa crescer bem profundo, porque ela vai longe, longe, longe atrás de nutrientes. Feito o nosso vaso de noz, o Scooby e o Billy estão curiosos para ver. Mas é bem fácil, gente. Ó, corta em cima, literalmente, sobra em cima com uma faca, uma tesoura, qualquer coisa que se sentir confortável de fazer sem se machucar, gente. Cuidado. Na hora de usar faquinhas, cuidado para não se machucar. E o Scooby está achando legal. E no fundo, eu faço literalmente um furinho em cada gomo desses. Não sei, aqui dá para ver, está vendo? Ó, um furinho, dois furinhos, cinco furinhos para a água escorrer e está feito. E agora vamos atrás do substrato que a gente vai utilizar. Eu desculpe, quer ficar olhando? Querido. Então, vamos lá, vamos levar. Ah, vamos lá encher. Vamos. Feito, vamos encher. Sexto passo, pessoal. Substrato. Então, nossa sexta dica. Tanto faz. É sério, gente. Qualquer terra assim razoável que você utiliza para fazer mudas, está bom. A nós não tem grandes necessidades de alguma terra específica para a brotação. Depois, quando a gente for transplantar para o vaso ou você for plantar em casa ou no seu jardim para criar uma nogueira, assim, aí você vai dar uma boa adubada no chão, fazer um cuidado. Eu estou utilizando aqui, literalmente, um substrato que eu já preparei no passado que sobrou. Literalmente é só terra de garden, esse substrato que a gente compra. Um pouquinho de compostagem. E eu nem me lembro se eu botei areia ou não nessa aqui. Eu acho que não. Deve ter humus de minhoca aqui, porque eu sempre boto humus de minhoca em quase tudo. Fora isso, nada de massa. Se você tiver só essa terra de jardim, utiliza sua terra de jardim que vai pegar igual. Depois, para desenvolver sim, aí é bom botar nutrientes, mas aí a gente vai esperar a nossa querida noz estar com raiz mais ou menos do tamanho do nosso potinho de garrafa pet. Tá bom? Agora, vamos encher isso aqui de terra e plantar as nossas nozes. Sétimo e último passo, plantar. Nosso vasinho de garrafa pet está pronto. Substrato bonitinho. Lembrei até que substrato era, a gente era a terra das batatinhas que eu criei. Lembra que eu falei que criei batatinhas? Então, está aqui. Não tenho potes suficientes grandes. Então, o que eu vou fazer? Literalmente escolha, que é algo que vocês vão acabar fazendo em casa também, né gente? As melhores nozes, como é que você sabe que as melhores? Aquela que você colheu de uma árvore, né? Encontrou no chão da árvore. Que ficou com um bom quebrado, que você viu que não quebrou a amêndoa de preferência. Fundo para sair a raiz. Essa, nós vamos escolher para colocar nos melhores vasos, nos vasos mais profundos. Forma de plantar. Sem grande segredo, gente. Está cadendo a terra. Se você quebrou o fundinho, é legal você colocá-la assim, de cabeça para baixo. Porque, literalmente, lá embaixo vai ser as raízes e aqui em cima vai sair o broto. E aí, é só cobrir. Não precisa cobrir muito não, gente. Só, literalmente, um pouquinho. Para facilitar até que o broto saia fácil. Porque agora, vamos molhar isso aqui e vai brotar. Daqui um tempinho. Daqui um tempinho mesmo. Leva de uns 15 a 30 dias, pelo menos, para brotar. Nos vasos menores, eu vou botar as piores nozes. Porque a chance de brotar é menor. Então, a gente vai nos melhores vasos. Porque daí a gente tem mudas mais fortes. Literalmente, as que vieram do supermercado, eu vou colocar aqui nesses outros vasinhos. Se você tem um vaso mais largo, você pode aproveitar até plantar mais de uma. Eu vou botar essa de lado com esta outra aqui. Por que isso? Porque, literalmente, a chance de elas brotarem não é tão grande. Vocês vão ver que vai ter uma quebra boa aqui, tá? Se brotar metade, eu já vou estar feliz. Então, vou dar muita sorte se as duas brotarem no mesmo vaso. Mas eu não tenho tanta esperança. Então, não preciso de tantos vasos assim. Tá bom, pessoal? E para finalizar, pessoal, você tem que se inscrever no canal, gente. Se não, vocês vão perder de ver quantas a gente vai conseguir brotar. O Billy está ali na janela, todo feliz, esperando vocês. Venham, se inscrevam. Sim, gente. Agora, cuidados básicos. Rega. Obviamente, a gente vai molhar a nossa plantinha. Até porque, vocês vão ver que a água vai embeber a terra rapidinho. Duas dicas muito importantes. Meia sombra. Vocês estão vendo? Eu coloquei atrás das nossas árvores de bonsai. Aqui embaixo, ó. Por que? Se você molhar demais, a noz não gosta de muita água. Então, apesar de a gente ter molhado ela, para ela quebrar a dormência, corre um grande risco de ela apodrecer, de mofar, de não dar certo. Então, tem que cuidar para não molhar demais. Então, avalia se o solo está meio úmido. Literalmente, taca o dedo para ver se está úmido. Molhamos. Aí, coloca mais água. Senão, você não precisa ficar regando direto, não. Mas, não deixe no sol. Porque, senão, daí fica seco. E a noz seca e não brota. Então, tem que ter esse cuidadinho, tá bom? Meia sombra. E, como vocês podem ver, eu fiz uma escadinha dos potes para eles não caírem. Então, bem escoradinhos aqui, né? Para nem estar tão bem escorados. Vou escorar melhor. Porque, literalmente, eles são altos. Então, podem cair com a chuva, com o vento, com o bicho passando aqui, um gato, alguma coisa. Então, esse cuidado vocês têm que ter também, tá bom? Curtiu? Espero que sim. Espero que tenham aprendido com isso. Plantou nozes? Me comenta depois aqui embaixo quantas você conseguiu brotar. Se isso funcionou para você. Espero que tenham gostado dessa dica de plantas. Nos vemos nos próximos meses. Sim, volta aqui para ver quando brotou. E, daqui a um bom tempinho, a gente vai ter nossas lindas nogueiras para fazer bonsais maravilhosos. Grande abraço do Rova. Vejo você no próximo vídeo aqui embaixo. Até a próxima. E aí E aí